Música Os equipamentos são oriundos de emenda parlamentar no valor de 2 milhões e 690 mil reais do deputado federal Luiz Cláudio. São caminhões, retroescavadeiras e tratores que serão utilizados nas secretarias de obras e agricultura. Os meus primeiros recursos estão vindo para a minha cidade de Rolim de Moura. São 2 milhões e 690 mil. Está na conta da prefeitura. Estou aqui com a ordem de pagamento. Está na conta da prefeitura. A prefeitura fez o processo legal. Está chegando as máquinas, pagando. Ainda faltam algumas para receber mais de 4 ou 5 máquinas. De maneira que a secretaria de obras e a agricultura agora tem máquina para trabalhar. Então a população vai poder cobrar. O agricultor cobra do secretário de agricultura e a população vai cobrar do secretário de obras. Até caminhão-pipa moderno tem para molhar as ruas que não tem asfalto. Equipamento, patrol, caminhão. Tem equipamento hoje para fazer base e depois receber os asfalto. Então meus primeiros recursos como deputado federal hoje, esse aqui eu posso dizer, 2 milhões e 690 mil para Rolim de Moura. Ao todo são 17 equipamentos. Oito deles já estão nas respectivas secretarias. Para o secretário municipal de obras, as máquinas irão ajudar a intensificar as operações no perímetro urbano e na zona rural. Temos máquinas aqui que o município não possuía. Como a mini carregadeira, ela varre, ela coleta o lixo. Vamos fazer esse serviço hoje para 20 braçais. Fazer um serviço de melhor qualidade. A PC que já está nos canais limpando, essa reta que vamos limpar as bocas de bueiro, fazer saída d'água, para que o nosso serviço de patrulhamento dure mais. Então esse maquinário vem para engrandecer o serviço da obra, fazer um serviço de qualidade para a população, tanto da zona urbana como da zona rural. O secretário municipal de agricultura agradeceu o empenho do deputado, que é de Rolim de Moura. Segundo ele, os equipamentos serão utilizados em várias ações. Essas máquinas vêm e encontram, eu sei que a população tanto esperava. A Secretaria da Agricultura não se encontra com o maquinário. Hoje, a partir da data de hoje, nós vamos ter máquina para poder fazer um trabalho para os agricultores atender no estado do município. Essas máquinas vão ser para fazer um trabalho de porteira dentro, um projeto que a gente tem feito aí e que vai atender toda a área da agricultura. A previsão é de que os demais equipamentos sejam entregues na próxima semana.